Um rapaz de 18 anos, morador de Joanésia, no Vale do Aço, ele foi morto ao tentar assaltar uma casa no fim de semana, olha só. Segundo as informações, o crime foi cometido na cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. É a Gisele Ferreira que está chegando com os detalhes dessa ocorrência pra gente, Gisele. Nico, o Erlon Adrian Oliveira Anício, de 18 anos, ele morava em Joanésia, aqui na região do Vale do Aço, mas recentemente ele residia na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a ocorrência da polícia militar, ele estava acompanhado de um outro colega, quando eles dois, os dois invadiram a casa de um policial civil e acabaram mortos. O policial civil que reside nessa casa contou o seguinte, que eles entraram na residência e ele, quando viu os dois invasores, pegou a arma e ali houve uma troca de tiros. Os dois invasores foram mortos pelo policial civil e, assim que a família do Erlon tomou conhecimento disso que aconteceu, os parentes iniciaram nas redes sociais uma vaquinha pra tentar trazer o corpo de Erlon aqui para a região do Vale do Aço. Nico? Pela informação, Gisele.